Fala galera! Vim mostrar pra vocês que o YouTube criou uma nova ferramenta e que você que é inscrito do canal e curte o nosso conteúdo pode nos ajudar a crescer ainda mais. Estou falando do Valeu Demais. Com apenas um clique, você pode nos ajudar e ainda enviar uma mensagem personalizada em um vídeo específico que você curtiu. Agora, além de deixar o seu like, ajude também deixando um Valeu Demais. Uma boa semana pra você e vamos curtir o vídeo. Fernando Batista de Seixas de Vasconcelos Peroteu, nascido em Umpata, no dia 10 de março de 1918, foi um jogador português nascido em Angola. Fernando Peroteu formou com Albano, Antônio Jesus Correia, José Travassos e também Vasques, os famosos cinco violinos do Sporting Club de Portugal. Filho de José de Vasconcelos Peroteu e de sua mulher, Maria da Conceição Fernandes de Seixas, desde cedo se revelou como marcador de gols no Sporting Club de Luanda. Com 19 anos apenas chegou a Lisboa 26 de junho de 1937 e não assinou logo o contrato. Deu apenas a sua palavra de honra em como jogaria no Sporting sem ter sequer discutido questões monetárias. Apesar de abordado por um clube do norte, o FC do Porto, oferecendo-lhe mais dinheiro e melhores condições, Peroteu não aceitou pois tinha dado a sua palavra de como iria jogar no Sporting Club de Portugal. Fernando Peroteu estreou com a camisa do Sporting em 12 de setembro de 1937 num torneio no campo das Salesias defrontando o Benfica, jogo que venceu por 5 a 3 com dois gols de sua autoria. Nesse seu primeiro ano no Sporting, Peroteu ajudou o clube a conquistar mais um campeonato de Portugal, tendo contribuído decisivamente para a conquista de 5 campeonatos nacionais, 4 taças de Portugal e 7 campeonatos de Lisboa. Peroteu foi por 6 vezes o artilheiro do campeonato nacional, prova em que fez 332 gols em 197 jogos, uma média fantástica de mais de 1,68 gols por jogo, média ainda hoje não superada por nenhum jogador do mundo em jogos a contar para os campeonatos nacionais. Peroteu realizou 334 jogos oficiais pelo Sporting, tendo marcado 544 gols em jogos oficiais, média de 1,61 por jogo, e ao longo da carreira disputou 354 jogos marcando 559 gols em jogos oficiais, 1,58 por jogo. Os seus 43 gols apontados no campeonato nacional de 46-47 só vieram a ser ultrapassados por outro Sportingista, Hector Yazaldi, que em 73-74 marcou 46 gols. É difícil escolher a tarde de maior glória de Peroteu, tantas foram elas com a camisa do Sporting. No entanto salientamos uma, quando em 24 de abril de 48, o Sporting precisava vencer o Benfica fora de casa, por uma diferença de 3 gols para conquistar mais um campeonato nacional. Nessa tarde de glória, Peroteu, apesar de ter passado a noite em estado febril, jogou e marcou os 4 gols que permitiram ao Sporting ganhar o campeonato nacional, e em simultâneo a primeira taça, um troféu verdadeiramente monumental. Peroteu terminou a sua carreira aos 31 anos, e faleceu vítima de ataque cardíaco, em 28 de novembro de 1978 com apenas 60 anos de idade. Por ocasião das comemorações do primeiro centenário do Sporting Clube de Portugal, este clube homenageou Fernando Peroteu, lembrando-o com um memorial no dia 10 de março de 2006, dia do seu octogésimo oitavo aniversário. Por ocasião do seu centésimo aniversário, Peroteu foi agraciado com a atribuição a título perpétuo da condição de sócio número 9 do Sporting Clube de Portugal, distinção aprovada 3 de fevereiro de 2018 em Assembleia Geral do Clube. A homenagem teve em conta o número da camisa que ele habitualmente envergava. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos maiores ídolos da história do esporte, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo Sporting Clube de Luanda Campeonato Nacional 1937 Pelo Sporting Clube de Portugal Campeonato Português 41, 44, 47, 48 e 49 Taça de Portugal 41, 45, 46 e 48 Campeonato de Portugal, extinto 1938 Prêmios individuais Bola de prata, 38, 40, 41, 46, 47 e 49 Jogador português que mais gols marcou na história do campeonato nacional, 332 gols Jogador português que mais gols marcou num só jogo em campeonatos nacionais, 9 gols contra o Lessa em 1942 Jogador português que mais gols consecutivos num só jogo para campeonatos nacionais, 5 gols contra o Vitória de Guimarães também em 1942 Jogador com mais gols marcados contra o Benfica, 64 gols em 55 jogos, média de 1,2 por jogo Jogador com mais gols marcados contra o Porto, 33 gols em 32 jogos, média de 1,02 por jogo E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos